e aí a família saudações aqui mais uma vez o mano de catapémbua Congolando já família hoje nós vamos falar aqui de uma situação muito bem conhecida entre nós uma situação que também tem causado muitos problemas no seio da nossa população da nossa terra-mãe uma situação que muitas das vezes os senhores e as senhoras estão a fazer diariamente do trabalho e tem que lidar com situações constrangidoras com o número das grandes enchentes à frente dos ATMs para poder tirar então assim algum dinheiro para fazer qualquer coisa para suas famílias realmente tem sido ridículo há muitas das pessoas que têm gritado sobre esse assunto mas qual é a marca afinal de contas dessas incêndios no ATMs qual é a marca que leva com o mundo cidadão angolano e angolana e que quase mais de meia hora muitas das vezes uma hora e quando chega na sua hora de tirar o dinheiro por causa de tanta enchente tem que se desdobrar para outros locais da cidade capital ou mesmo nas províncias em que eu falei com as pessoas em Benguela no Lubito e outros sítios segundo os espertos dizem que uma das razões segundo Jorge Cardoso eu ouvi ela falar no no expansão Jorge Cardoso diz que nós temos uma grande diferença com relação a confesa a posição comparativa com Portugal Portugal tem uma moeda de de 10 euros nós temos a moeda temos a nota de 5 mil quanzas e isso na hora de fazer a transação acumula muito dinheiro mas o cidadão também pergunta quando entra lá dentro do banco nunca tem sistema e há pessoas até que querem levantar 300 400 mil quanzas estão perguntando esse dinheiro é para fazer quê se nos bancos tem o limite se dá máximo para o levantamento diário de cada pessoa se o cidadão vai levantar menos do limite máximo que são dois ou quatro milhões como é que tá lhe perguntar se 300 mil quanzas é para quê e aí tá o grande problema da banca da Angola eu acho que é falta de seriedade e é uma outra situação isso tudo quando nós encontramos a as as até anos tem sem dinheiro alguém será que alguém está a continuar a continuar a ficar com os quanzas em casa está acumulando em casa vão no Marques de que fangondo vão ali onde quando o presidente João Lourenço começou a fazer resgates pelos valores do nosso da nossa sociedade encontraram-se milhões de dólares e foram postos nas casas de campo e nos bancos então é onde é que nós temos que ir mas o cidadão angolano continua cada vez a sofrer e esse tem sido um dos grandes calcanhares de Aquiles do nosso povo as pessoas a vida já é muito complicada muitas das vezes o nosso país também devido a situação é econômica que o nosso país se encontra em recessão estamos a caminho dessa receção que vai nos levar já há 10 anos essa receção em si aumentou os níveis de pobreza e as pessoas fazem planos com o seu bocadinho de dinheiro que têm fazem plano com os montantes que têm para poder pagar isso e pagar aquilo e muitas das vezes não estão disponíveis nem todo mundo tem a capacidade de fazer a transição eletrônica porque para mim é isso tudo é uma questão cultural é que as pessoas vão se adequando com o seu antutempo e usar os atms mas aqueles que querem usar de um outro método e nós não podemos proibir e dizer nas pessoas não você não pode usar desse método só tem que ser desse método é o seguinte as pessoas têm que ter o consumidor o cliente tem que ter o seu poder de escolha na sua mão e é a partir daí que as pessoas vão conseguir então manter e sentir-se bem servidos pelos seus serviços bancários resumindo e concluindo essa marca nos atms é devido à falta de dinheiro no momento alguém tá ficar com o dinheiro tem que se fazer qualquer coisa para saber porque se tem pessoas que vieram no país para fazer para serem empresários para investir em outros domínios essas pessoas acabam por começar a investir em outros domínios que preocupavam que muitas das vezes nós pensávamos o consumo de eletricidade por exemplo o desaparecimento de cabos elétricos de fios de cabos elétricos na cidade capital e não só nas grandes províncias afinal de contas quando a gente encontra as pessoas a indústria de bitcoins encontramos ali que aquele dinheiro eletrônico leva muito material para trabalhar muitos cabos muito muitos computadores muita ferramenta que entrou ilegal porque é algo que tem que ser o que tem na segunda matéria você vê na matéria gravada da semana passada segunda mas de ontem você vai ver que nós na nossa no nosso país tem leis e não se pode ainda é aquele tipo de situação de bitcoins atuar no nosso país como é que atua quem são as pessoas que está por trás será que esse cidadão vietnamita e esses cidadão chinês que insistem a fazer isso que há quatro anos atrás foram posto para fora então tem que haver uma uma justificação muito profunda para acabamos com essa marca das enchentes das atendentes alguém está por o dinheiro em casa está prejudicar aquilo que se chama de economic flow caixa não está não está o caixa não tá não tá trabalhar o caixa não está a movimentar-se e aí então as populações ficam com pouco dinheiro para poderem fazer o seu poder de compras o seu poder de economia e isso tem que ser já agilizado porque a nossa população está vivendo momentos muito difícil mais uma vez agradeço por você estar aqui no nosso canal falando conosco sobre essa situação das enchentes nos atms em angola a minha digina meu nome digina de ame de catetemboa e como vos disse no princípio o angolano estou aqui por angola pelos angolanos e as anglanas fica atento programa da rca da rádio criança vamos estar de volta no domingo aqui no canal um abraço e até lá estamos juntos os meus mãos e as minhas mãos e as minhas mãos graças aqui dentro ah ok movido vou mandar já vou mandar já vou mandar já vou mandar já do astro vou mandar e aí